Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli, diretamente da instituição UCP. Estamos aqui no laboratório de histologia e vamos que vamos, deixando essas informações no canal, vamos deixando esse like, compartilhando o vídeo. Esse é o nosso laboratório, onde os alunos vão ingressar agora no segundo semestre para conhecer os estudos aqui na Universidade Central do Paraguai. E eu estou aqui para deixar bem claro para vocês que as matrículas para 2025 já iniciou. Estamos essa semana organizando os alunos que estão chegando agora para o segundo semestre. Um abraço a todos que a gente está preparando documentação, vamos começar a fazer a busca de imóvel. E eu venho falar para vocês que a UCP agora está exigindo que os alunos já preparem toda a documentação de visto imigratório e de resolução do MEC em documentos acadêmicos para ingressar na Universidade Central do Paraguai. Então, se você é aluno da UCP e não está com toda a sua documentação em dia, fique ciente que não é só fazer a matrícula, temos também que cuidar da parte dos documentos de vocês. Então, aqui é Leandro Tambeli para o canal Nós em Foz. Conto com a ajuda de vocês de poder entrar em contato com antecedência, porque a demanda de alunos é muito grande e a gente tem que fazer todo esse controle, tá bom? Então, deixe esse like, compartilhe o vídeo, façam suas matrículas, vim comprar uniforme, compre na loja oficial da UCP, que fica localizada na entrada da UCP. Se vocês querem comprar camisetas, jalecos, chompas, touca, todo o material que vocês vão precisar de fardamento, vocês vão localizar no setor de matrícula, que fica na entrada da UCP, no térreo. E não deixe também de vir conhecer a faculdade com as pessoas que estão fazendo a captação com vocês, né? De trazer vocês para a Universidade da UCP. Sejam bem-vindos e também estamos fazendo as matrículas para Pedro Juan Cabaleiro. Não deixe de entrar em contato com a gente, porque é a forma melhor que vocês têm de poder ter uma assessoria real e presente no Paraguai. Sejam bem-vindos e imóveis próximo à UCP, ou na região de Cidade do Oeste, ou Pedro Juan Cabaleiro, entrem em contato com a gente, que a gente também já tem uma equipe que está ajudando a gente lá em Pedro Juan, para os alunos que estão chegando em Pedro Juan Cabaleiro. E quem está chegando na Cidade do Oeste, pode contar com a gente no canal Noz em Foz, para auxiliar com tudo. Não só como documentação de visto imigratório, como também a parte de documentação acadêmica, que é o material que vai precisar de enviar para a assunção, para a resolução do MEC do Paraguai, e também para ajudar vocês em tudo que vocês precisarem no Paraguai. Aqui é Leandro Tambeli para o canal Noz em Foz. Me chama via WhatsApp, ddd45998287646, e os alunos que não estão com documentação em dia, não vão poder mais fazer as provas na UCP, viu? Já estão sendo notificados alunos que estão com pendência com as documentações, por isso que eu já estou avisando. Faça as documentações em dia, porque a UCP é uma faculdade em tempo integral, e você não vai ter tempo depois para resolver isso. E tem documentos que vêm da sua cidade. Então, acelera a documentação, venha para a UCP, venha comprar o seu apartamento presencial, e venha conhecer a Universidade Central do Paraguai, na Cidade do Oeste, ou em Pedro Rão Cabaleiro, presencial, para você ver a tecnologia e a melhor infraestrutura do Paraguai. Deixe esse like, compartilhe o vídeo e vem com a gente!